Música Fala galera, um aí com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês finalmente a Velociraptor 6x6 Essa coisa maravilhinda que vocês estão vendo aqui, o carro dos meus sonhos, beleza? Mano, já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Muito importante, porque hoje a gente vai tentar fazer aqui a Velociraptor vs a Raptor mesmo, F-150 4x4, beleza? Aquela ali tá V6 Biturbo de 450 cavalos, que no caso é a 4x4, a Raptor, F-150 E temos aqui a Velociraptor de V6 também, 3.5 Turbo de 600 cavalos Aí você fala assim, mas de motor a Velociraptor leva, né? Daquele jeito, leva, né? Mas olha o tamanho da Velociraptor e olha o tamanho da Raptor Então se vocês pararem pra analisar, é peso-potência, né Mito? Peso-potência Muito, muito Cara, tem um eixo a mais Tem um eixo a mais É, então tipo assim, é peso-potência, tá ligado, gente? Tipo assim, é o... Ela, por exemplo, tem... Vamos suponhar aí, a Raptor tem 1.300kg Vamos lá, tô jogando por alto aqui, não sei quantos quilos ela tem 1.600kg por aí É, 1.600kg, vai lá, tem 1.600kg Aí beleza, ela tem um motor de 450kg, né? Bacana A Raptor, a Velociraptor, suponhamos que ela tem 2.5 toneladas, tá ligado? Ela tem 2.5 toneladas Porque são mais um eixo, velho É mais um eixo, aumentou a carenagem, botou muito mais... Muito mais coisa aqui, tem muito mais coisa Então, 600kg Então peso-potência eu acho que é a mesma coisa Qual das duas ganha? Deixa nos comentários aí que nós vamos ver agora, vai Vambora Vai, vai na frente, porque eu ainda não tô conseguindo Eu... Tem hora que eu pego umas árvores, eu pego uns pedaços de pau Ela não vira, rapaziada Eu acho que é o carro menos invirável do jogo, tá ligado? Hã? Serviu a curva? E olha o ronco disso, mano Meu Deus do céu, velho O ronco dela é... Aqui cê pô... Aqui cê pô frear, irmão Pra cê virar aqui Não tem aerodinâmica nenhuma Quem que cês acha que leva? Ô, mano Vocês sabem que eu sou muito fã Mas muito fã mesmo, tá ligado? De carro grande, tá ligado? Eu gosto, acho bonito Esportivo, acho Mas eu não teria, tá ligado? Eu ia... Agora isso aqui eu teria demais, velho Eu teria demais, mano Demais, mas demais mesmo, tá ligado? Só que ela aqui tá salgada, viu, mito? Nossa senhora, tá salgada Mas é linda, né, mano? Ó, para para analisar Ela é 259 mil dólares, né? 259 mil dólares Se fosse convertido Se fosse convertido no real, normal Ela ia custar aí novecentos e poucos mil Certo? Deixa eu ver Não, 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 não Um pouco mais, eu acho Tudo que vem dos Estados Unidos Aqui, de carro É dez vezes o valor Então, mano 259 mil, bota dez vezes aí, mito Dois milhões e quinhentos e poucos Mano, vai muito longe o preço É, vai longe Pode chegar a três milhão Abrir uma bucha dessa aqui Ó, Arthur Conta aí, Arthur Conta aí, Arthur Um, dois, três É, aqui eu tenho um eixo a mais, né, pai? É, velho É, velho A F-150 indo embora Arthur, o que você acha que ganha, Arthur? Cara, eu não sei dizer Mas eu vou apostar na sexta por seis Na sexta por seis? A sexta por seis tá ganhando Tá com quantos quilômetros por hora aí, mito? Duzentos Ó, tô duzentos e dois Vou passar a sétima, hein? Vamos botar as dez marchas até lá na frente Velho, eu não tô te escutando, mano O ronco dela tá muito alto Muito, velho Muito alto Duzentos e trinta e dois Duzentos e trinta Olha Eu ando dois pontos a mais Duzentos e trinta e quatro Fiz a curva, fiz a curva Achei que eu não ia fazer essa curva, não Duzentos e dezessete Aja coração É, mano O seis por seis Deu uma vantajinha, viu? Hã? Deu muita vantagem Deu uma vantagezinha É Vamos fazer o teste subindo Vamos fazer o teste subindo Porque até a gente chegar lá Vai ser O vídeo vai demorar meia hora Tá ligado? É, vamos lá Vamos lá Chega aí Vamos fazer o teste subindo Pra ver se O seu Com menos potência Tá ligado? Ó, com menos potência não Mais leve, né? E tudo Eu acho que você consegue subir mais do que eu Sei lá Ou não, né? Eu tenho uma diferença É uma mais Eu tenho uma diferença É uma mais Tá ligado? Vamos lá Quanto é, Arthurzão? Um Dois Três Ó, véi Olha esse torque Dá seis por seis, ia Hã? Sobe demais, véi Olha, mano Como é que sobe isso aqui, véi? Lembrando, né? Que a sua é V6 biturbo, né? E a minha é V6 turbo Que viagem, né, mano? É, Mito Deu não Deu pra tu não Deu pra não Hã? Isso aí deve ter uma panela É, deve ter um caracolzão de dinossauro Tá ligado? Deve ter um caracolzão De supra É, tá ligado? Não, o do supra ainda é pequenininho Perto do tamanho desse daqui, tá? Ô, ô Ô, ô Ô, Arthurzão Ô, véi Você já viu turbina de caminhão, viado? Já Você já É mais ou menos É mais ou menos o que essa bicha tem aqui, viado Vamos lá Caraca Ah, mano O ronco que isso aqui tem, viado? Não tem base, não Ô Ô Mito Tuna aí pra nós Faz o estágio soft É só motor E transmissão E tem alguém dando retorno aí, viu? Nossa senhora Eu passei o Uma paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A par... Ô, véi Tô dormindo muito mal, sabia, Mito? Muito mal Não sei, mano Não sei, mano Tô com as insônia Muito louca Aí quando dá seis horas da manhã Eu consigo... Aí quando dá seis horas da manhã Eu consigo dormir E nove mil acorda Tá ligado? E já tô no segundo dia seguido assim Você acredita? Tomar as cachaça Você vai dormir pra ver Seis horas, cara? É Vou ter que tomar umas cachaça mesmo Porque... Tô pesado, viu, mano? Tô pesado Ah, ó Opa Eu dei um alívio de peso ali Não posso não Pera aí Tô roubando, velho Eu tive uma ideia aqui Por que depois você não faz um vídeo Das duas numa corrida de terra E vê qual que você sai melhor Demorou A gente pode fazer o teste Aí depois também Você pode até fazer a 6x6 Na Mercedes contra essa Não, isso aí eu já vou fazer Vamos lá, rapaziada Vamos lá Já tô aqui já Ô... Ô, Mito Pra tomar pau Pra tomar pau Casulona aqui Ô, véi Nossa Agora ela tá mais violenta, tá? Ô, véi Eu... Eu coloquei o turbo Nem vi Tava biturbo Ou tava turbo normal Cês viram? Eu vou lá ver Eu vou lá ver ainda Vou voltar E o Mito não chegou Quer ver? Pera aí Ô, mano Foi de lá É Eu, véi Eu falo um bagulho pra vocês Eu não vi não Se era biturbo Ou tava biturbo Ou tava turbo Pera aí Pera aí Eu tô na parte de baixo Da reta também Não, véi Ela é V6 biturbo Também, tá, rapaz É? É, biturbo também Passamos... E aqui, ó A informação Foi da 4 rodas Viu? O site Vacanhado Aí agora eu não sei Quem que tá mentindo Se é o Forza Ou se é a 4 rodas Eu acho que a Forza Eu não ia... Ô, véi Tá dando um retorno aí Eu tô escutando Meu... Não sei, véi Eu tô me escutando É o Muntley É o Muntley O Muntley? O Muntley Ele tá mutado, cara É o Mito mesmo Eu... 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 Porque eu... Mexi na sensibilidade Porque o Michael O Arthur Vai lá, Arthur Conta aí, Arthur 1 2 3 É É, pai Olha a F-150 Que isso Cada passada de marcha aqui Você vai... Você vai ir pra frente Caramba, véi Aí agora eu... Aí agora você deve ter ficado Com o peso e potência Maior do que eu, né, véi O peso não A potência, né Eu tô falando merda Caramba, véi Quantos km por hora Você tá aí? Eu tô 282 É, véi A Reptosinha Deixou no chinelo Deixou feio Deixou rude, rapaz Só não faz curva, né, pai Só não faz curva, né, pai Não tem piloto Eu tô chegando Ah, tô indo... Eu tô indo quente, filho Você não tem... Você nem tem... Nem adianta vocês falarem assim Ah, tá pegando vácuo, Mike Ele nem tem... Ah, ele deixou um carro pra mim, véi Ele nem tem tamanho pra me dar vácuo, tá ligado? É ou não é, amigo? Ô, véi Você só ganhou porque eu bati no carro Mas tá valendo Tá valendo Poxa, mano Me senti humilhado agora Me senti humilhado Triste, cabisbaixo Sem motivo de escutar uma bela canção Tá valendo Fazer o que? É uma vida, rapaziada Deixa o like aí, beleza? O que vocês acham? Vai ter muito mais racha com ela aí, mano E com a 6x6 da Mercedes? Será que ela aguenta? Deixe nos comentários Valeu